Ilustre deputado César Pires, que dirige esta sessão, demais colegas e colegas, membros da imprensa, subo esta tribuna para fazer uma reflexão da qual tenho dúvidas, e eu acho que deixou muito a imprensa também em dúvida e a TV, quando dois grandes deputados da oposição, da qual tenho o maior respeito pela sua postura e pela sua capacidade, que é o deputado Edilásio e o deputado Adriano Sarney, no tocante a, vamos dizer, a necessidade que a oposição tem da declaração do nosso governador, a qual dos candidatos o mesmo apoia. Deputado Edilásio, o deputado falou que tem absoluta convicção que o governador apoia os dois. Não, o deputado Sarney falou, Adriano Sarney falou. Muito, o senhor quer que o nosso governador defina de que lado ele está. Já foi dito aqui também que o bloco parlamentar, da qual se insere o deputado amigo nosso, Eduardo Braides, também é do governo. Já foi dito aqui, e todo mundo sabe que ele já foi líder do bloco da maioria. Portanto, vossas excelências, assim como a imprensa, têm dúvidas. E por que não o cidadão Flávio Dino, assim como vossa excelência, diz que está neutro ao processo, porque teve a felicidade de ter dois grandes nomes na disputa? E por que não ficar tão claro como o nosso líder, cafeteira, que disse que o partido do governador tem um vice na chapa do Edvaldo Holanda Júnior? Eu acho que a atitude partidária é uma coisa, a atitude do governador é outra, e a atitude do cidadão Flávio Dino tem que ser outra. Por isso, eu acho que a oposição está querendo simplesmente colocar o governo de saia justa. Eu não vejo obrigação nenhuma de explicitar o seu voto, até porque o voto dele e o voto nosso, constitucionalmente, é um voto secreto. Então, essa é a minha reflexão que eu faço, é sobre esta disputa de decisão do governador. Outra coisa que eu gostaria de falar ao meu nobre amigo e colega Souza Neto, é sobre o episódio que aconteceu, deputado Bira, na sala da Comissão de Segurança Pública. Por que dentro da Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, tem reunião secreta? Que não seja aberta a todos? Que não possa filmar? Então, eu... Ah, mas é o deputado Souza Neto que convidou os seus colegas... Vossa Excelência me concede uma parte depois? Pois não, pode... Deputado Levi, eu estou escutando o seu pronunciamento, eu queria lhe dizer que toda terça-feira, Vossa Excelência faz parte da comissão também, de segurança dessa casa, e não houve reunião secreta. Simplesmente, eu recebi vários... Eu até mostrei WhatsApp de policiais que não viriam para cá, porque no momento de folga... Presidente, eu queria só terminar a minha... Meu a parte. No momento de folga, foi esvaziado realmente por parte do governo, que não deixou a Secretaria de Segurança e ninguém participar da reunião. Então, informalmente, depois que acabou, às 9h30, o horário regimental da reunião de comissão, eu convidei, porque como tinham poucas pessoas e a reunião foi no plenarinho, convidei para participar de uma reunião na sala de comissões, informal, até porque o pessoal que vem do interior querendo deliberar algumas situações. Não estou falando que eu fiz reunião secreta aqui, deputado. Eu queria deixar esclarecido para a Vossa Excelência, não existiu reunião secreta nenhuma, e foi um ato que houve ontem, que uma pessoa chegou para filmar, e não é porque não se pode filmar, pelo contrário. Tanto que a reunião da comissão não apareceu ninguém, por conta que o governo do estrado e o seu secretário de Segurança Pública não deixou aparecer ninguém. Então, depois que acabou regimentalmente o horário, subir e convidei as pessoas que vieram do interior para conversar, para poder saber das discussões. Muito obrigado. Obrigado, colega. Agora, respeito a sua opinião, mas será muito difícil, Vossa Excelência, provar que houve interferência do secretário de Segurança Pública ou do governador para não deixar acontecer uma reunião da comissão de segurança. Eu acho difícil. Agora, salvo minha memória, que nesta idade já não é tão boa, mas eu só tenho conhecimento, deputado Edilásio, da presença em palanque do senhor governador, em candidatos do seu próprio partido. E isso é o que eu tenho na minha região, a presença do governador. Muito obrigado, senhor presidente.